Está procurando pela melhor geladeira Brastemp para comprar em 2024, mas não sabe qual modelo escolher? Então confira nossa lista com as 3 melhores opções de geladeira Brastemp com excelente custo-benefício para comprar em 2024, selecionamos os modelos mais populares e bem avaliados da internet, levando em conta tanto a qualidade quanto o custo-benefício. Os links mais seguros com os melhores preços estão disponíveis na descrição e no primeiro comentário fixado e comprando pelo link recomendado você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. Quer as melhores opções de compra para a sua casa? Inscreva-se no nosso canal e receba diariamente as melhores sugestões em qualidade e custo-benefício. A primeira geladeira da nossa lista é a Brastemp Duplex 375 litros BRM44. A geladeira Brastemp Duplex, com capacidade de 375 litros, oferece um design sofisticado e uma grande capacidade para armazenar seus alimentos de maneira organizada e eficiente. Este modelo vem equipado com um painel eletrônico que permite o controle preciso da temperatura, garantindo a melhor conservação dos alimentos. Entre os diferenciais da BRM44, destaca-se o compartimento extra-frio, ideal para gelar bebidas rapidamente e conservar frios e laticínios. O gavetão de legumes Fresh Zone mantém frutas e verduras frescas por mais tempo, controlando a umidade interna para evitar desperdícios. Além disso, o compartimento de acesso rápido facilita o armazenamento dos itens mais usados, enquanto o espaço específico para latas e long-nex organiza suas bebidas de maneira prática e eficiente. Para completar, a geladeira também conta com um compartimento para temperos, que mantém seus temperos sempre à mão e organizados. Combinando eficiência, praticidade e elegância, a Brastemp Frost Free Duplex BRM44 é a escolha ideal para quem busca um eletrodoméstico que atende todas as necessidades do dia a dia de forma inteligente e estilosa. Ela conta com mais de 200 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 3.099 a R$ 3.289, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. A próxima geladeira da nossa lista é a Brastemp 462 litros BRM56. A geladeira Brastemp BRM56, com capacidade de 462 litros, é a escolha perfeita para quem busca eficiência e praticidade no armazenamento dos alimentos. Com a função Turbo Ice, você terá gelo mais rápido sempre que precisar e um aviso indica quando o gelo está pronto, garantindo que você nunca fique sem. Além disso, o Twist Ice Advanced facilita a remoção do gelo, tornando o processo ainda mais prático. Entre os diferenciais da BRM56, destaca-se a tecnologia Vox, que protege sua geladeira da ferrugem e corrosão. Essa tecnologia inclui uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. O compartimento Turbo Control é outra vantagem, sendo extra-frio e bipartido, com uma função Turbo que permite aumentar a potência em um dos lados para gelar bebidas e sobremesas mais rapidamente. A BRM56 também conta com o espaço Adapta, que oferece flexibilidade no armazenamento ao permitir o ajuste das prateleiras conforme a necessidade. Combinando alta capacidade, tecnologia avançada e design sofisticado, a geladeira Brastemp BRM56 é ideal para atender todas as demandas do seu dia-a-dia, mantendo seus alimentos frescos e organizados. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,3 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 4.599 a R$ 4.789, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Antes de revelarmos a próxima geladeira Brastemp da nossa lista, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, dessa forma você não perderá nenhum dos nossos vídeos. E sua participação é fundamental para nosso crescimento e para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. A próxima geladeira da nossa lista é a Brastemp 554 litros BRO85. A geladeira Brastemp Frost Free Duplex BRO85, com capacidade de 554 litros, é equipada com a tecnologia Chert Inverter A+++, que economiza até 30% de energia e garante a melhor performance e estabilidade de temperatura, ajudando na preservação dos alimentos. A Prateleira Infinity, feita de vidro temperado com bordas infinitas, juntamente com a iluminação em LED, oferece uma visão panorâmica e clara do interior da geladeira, permitindo que você tenha tudo ao alcance dos olhos. O Carbon Air Filter filtra o ar interno constantemente, eliminando odores indesejáveis, como o cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira. A BRO85 também conta com a tecnologia Smart Flow, que distribui o ar frio de maneira uniforme, permitindo que você organize os alimentos do seu jeito. O Painel Touch Black adiciona sofisticação e modernidade ao design da geladeira, com funções especiais que atendem à dinâmica do seu dia. O design sofisticado impressiona pela qualidade em todos os detalhes, desde o acabamento premium em cor Black Nox escovado até os puxadores elegantes. Entre os destaques, a geladeira possui o Fresh Box com espaço delicates, que preserva frutas e legumes frescos por até 15 dias, e o Turbo Zone, um espaço especial para gelar garrafas, latas e alimentos rapidamente. O compartimento taças nevadas permite armazenar taças geladas, proporcionando a temperatura ideal para seus drinks. A geladeira Brastemp BRO85 combina economia de energia, design elegante e funcionalidades inovadoras para aprimorar sua experiência na cozinha. Ela conta com mais de 60 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 6.799 a R$ 6.889, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. A próxima geladeira da nossa lista é a Brastemp 375 litros BRM45. A geladeira Brastemp BRM45, com capacidade de 375 litros, é a combinação perfeita de design sofisticado e funcionalidade avançada para armazenar seus alimentos. Equipado com um painel eletrônico intuitivo, o BRM45 oferece funções especiais como turbo freezer, festa, compras e férias, que facilitam o controle da temperatura e otimizam o resfriamento conforme suas necessidades. Além disso, o espaço adapta permite ajustar as prateleiras para acomodar itens de diversos tamanhos, proporcionando flexibilidade e organização na sua cozinha. O painel touch black adiciona um toque de sofisticação e modernidade, enquanto o gavetão fresh zone conserva frutas e verduras frescas por mais tempo, mantendo a temperatura e umidade ideais. Com o turbo freezer, você pode congelar alimentos rapidamente, e os modos especiais como compras, festa e férias ajustam a temperatura de acordo com diferentes situações, garantindo eficiência energética e desempenho superior. Além de ser até 10% mais silencioso em comparação a produtos sem o compressor EMZ60, a geladeira BRM45 também possui compartimentos práticos como o extra-frio, que gela bebidas rapidamente e conserva frios e laticínios, e um compartimento especial para temperos, que facilita o acesso e a organização de itens menores. Com performance Brastemp e economia de energia, a geladeira BRM45 é a escolha ideal para quem busca funcionalidade, eficiência e um design elegante. O seu preço pode variar entre R$ 3.299 a R$ 3.469, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. A próxima e última geladeira da nossa lista é a Brastemp 419L Pro BRY59. A geladeira Brastemp Pro BRY59, com 419 litros, oferece uma configuração inovadora que coloca a geladeira em cima e o freezer embaixo, garantindo que os alimentos mais utilizados fiquem na altura dos seus olhos. Este modelo vem com o sistema Freese Control Pro, que possui três compartimentos com controle de temperatura independente, permitindo selecionar entre quatro modos, carnes prontas para corte, cerveja a menos 4 graus, frios e laticínios, e vinhos espumantes. Além disso, o Turbo Ice permite fabricar gelo em até 3 horas, enquanto o Twist Ice Advência de facilita o abastecimento das formas de gelo sem molhar o chão. O Espaço Adapta permite ajustar as prateleiras da porta da geladeira conforme suas necessidades, acomodando itens de diversos tamanhos, incluindo garrafas de até 3 litros. Com a função Turbo Freezer, você pode congelar bebidas rapidamente, e a iluminação em LED não só facilita a visibilidade dos alimentos, como também consome menos energia. O seu preço pode variar entre R$ 8.299 a R$ 8.429, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Assista aos demais vídeos do canal e veja nos comentários outros modelos de geladeira Brastemp em promoção. Não se esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir o desconto. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma